O atleta do corner azul, representante da equipe GFD, Rian Batista. E no seu adversário, o corner vermelho, representante da equipe GFD, Rian Batista. E no seu adversário, representante da equipe GFD, Rian Batista. E no seu adversário, representante da equipe GFD, Rian Batista. E no seu adversário, representante da equipe GFD, Rian Batista. E no seu adversário, representante da equipe GFD, Rian Batista. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL PEDRO ESTEVES 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 PEDRO ESTEVES